O que é isso? Opa, boa noite. A gente está entrando aqui nas plataformas. Boa noite, Caio Ladislau. Tudo bem, meu amigo? Servimos juntos aí no grupamento de engenharia. Olha como é que está aparecendo aí. Só um minutinho que eu estou entrando aqui nas outras plataformas, tá? Acho que agora já, hein? Estamos aí nos dois Facebooks e estamos na página do Instagram. Boa noite a todos. Vou fazer uma live aí com vocês, bem rápida, para que a gente possa conversar um pouco sobre algumas situações que aconteceram agora no final de semana. E aí vou dar oportunidade para que quem precisar fazer algum tipo de comentário que eu possa responder aqui, eu vou estar à disposição, tá ok? Fala, André Manso. Tudo bem, meu irmão? Obrigado. Teicinho entrou aí também ao vivo. Boa noite, Teicinho. Marcileia. João Paulo, meu irmão João Paulo, meu irmão João Paulo, pessoal, primeiramente boa noite. Esse final de semana, fala Fábio Ruiz. Esse final de semana foi extremamente produtivo. Nós tivemos um adesivaço no sábado, já ultrapassamos 100 veículos adesivados, com o apoio dos profissionais que entendem que nós precisamos de melhoria, nós precisamos mudar o nosso sistema, fazer diferente, porque do jeito que está permanecendo a administração do nosso conselho, nós não estamos sendo representados como profissionais de engenharia. Tivemos hoje uma participação de uma reunião com o pessoal da pesca, reunimos também com os profissionais da educação. Extremamente produtivo a nossa reunião, mas eu gostaria de aproveitar aqui e falar de um tema que me deixou um pouco pensativo sobre a utilização dos meios de comunicação. Circulou em um blog aqui do Estado do Amazonas a notícia de que eu não teria participado do debate do EPA. Mais uma mentira. Eu participei do debate do EPA, inclusive deixei claro as minhas propostas, inclusive apresentei situações da administração do nosso conselho que fogem da alçada de qualquer profissional que pudesse administrar o nosso conselho. Informei que o nosso conselho está sendo mal administrado, informei para vocês que muitas das opiniões que foram apresentadas pelo meu adversário eram mentiras, principalmente de dizer que não é político. É um candidato que é político sim, não é desfiliado a nenhum partido, é filiado ao Partido Verde, que inclusive apoia o Lula. E eu fiz questão de demonstrar isso para vocês, porque vocês estão aqui como profissional de engenharia, um engenheiro civil, engenheiro de tecnologia militar, lotado no Exército Brasileiro, concursado, assim como eu apresentei essa informação no nosso debate. Eu sou concursado como um engenheiro e tenho orgulho de viver da engenharia. Eu não vivo de política, não entrei pela janela onde eu trabalho, eu fiz concurso e disputei com vários outros colegas a vaga. E tive a oportunidade de trabalhar no órgão que eu estou trabalhando. Então eu gostaria de agora deixar registrado a todos vocês que eu participei do debate, fui incisivo, apresentei diversas propostas, inclusive uma das propostas que eu apresentei, que foi muito bem aceita, e vários outros profissionais me contactaram me dando os parabéns. É a proposta que eu já trouxe em 2017, onde eu falava que o acervo técnico não pode demorar 120 dias para ser emitido. Então, o que eu posso dizer para vocês em relação ao acervo técnico? No meu mandato, a partir de janeiro de 2021, o nosso acervo vai sair em 72 horas, e até o final do nosso mandato, esse acervo técnico vai ser emitido em até 24 horas. Isso é um compromisso que eu tenho com vocês, profissionais, e está gravado aqui para que vocês possam me cobrar depois. Eu gostaria de mandar, aproveitar que muitas pessoas aqui estão acenando, eu gostaria de mandar um abraço para a doutora Sidneia, que é a qual eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar na Águas do Amazonas. Doutora Sidneia, muito obrigado por estar assistindo. Eu gostaria de mandar um abraço para o Eliseu, para a Ana, para o Cassi, o presidente da Associação dos Engenheiros, para o Mustafi. Gostaria de mandar um abraço para o Hugo Tavares, do Tribunal de Contas do Estado, e Stephanie, professora do CETAM, muitos colegas estão aqui nos acompanhando. Eu gostaria de dizer para vocês, a minha maior vontade é poder representar os senhores, e representar os senhores de uma forma que vocês se vejam ouvidos pelo nosso conselho. Nós temos muitas propostas, são 16 propostas que nós vamos implementar no nosso conselho, e eu gostaria que vocês acompanhassem essas propostas, André. Eu gostaria que vocês acompanhassem essas propostas, Saulo. Eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de encaminhar para outros colegas as nossas propostas que estão disponíveis no site www.novocrea.com.br. Na oportunidade, vocês vão ter lá embaixo, no site, propostas. Cliquem lá, vocês vão ser encaminhados para uma página, e vocês vão poder assistir eu falando propostas a propostas. A primeira proposta é a do acervo técnico, que essa proposta foi apresentada para os senhores. E eu coloquei um tema também nesse debate muito importante. Eu perguntei e questionei por que a fiscalização não está recebendo apoio, por que os servidores do CREA estão afastados da administração do nosso conselho, inclusive com indicativo de greve. E o meu concorrente respondeu que era perseguição política. Política você tem no seu partido, meu candidato adversário, porque nós estamos no conselho onde nós temos profissionais de engenharia. E lá sim, lá estamos em busca da melhoria para a nossa atividade profissional. Eu gostaria de aproveitar, se alguém tiver alguma pergunta, para colocar aí nos nossos comentários, que eu vou aproveitar aqui para responder. Gostaria de disponibilizar também que no dia 24 de junho será feito um outro debate. E aí eu gostaria de aproveitar e convidá-los a todos a participar. Deverá ser em uma plataforma digital que será divulgada, e eu farei questão de divulgar nas minhas redes sociais. Esse debate vai ser promovido pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Amazonas. E eu espero que os candidatos que estão concorrendo, juntamente comigo à presidência do CREA, tenham a hombridade de participar desse debate. Porque é necessário que os profissionais ouçam o que nós vamos promover em nosso conselho. E vão ouvir verdades, e vão saber de diversas mentiras que são apresentadas para os senhores e vendidas como verdade. Novamente, eu vou disponibilizar aqui aos senhores a nossa página da internet que fala das nossas propostas. www.novocrea.com.br O nobre colega Oliveira fez aqui um comentário aqui no Instagram Engenheiro Civil Oliveira Ele fala que quer essa inspetoria funcionando abriu e deixou de funcionar em Guajará a inspetoria de Guajará ele fala que abriu e deixou de funcionar meu colega, eu vou dizer uma coisa para você isso não é característica só da inspetoria de Guajará muitas inspetorias foram criadas e não estão em atividade não atendem os nossos profissionais no interior mas nós vamos implementar uma tecnologia para que você profissional tendo inspetoria ou não na cidade a qual você está trabalhando você vai ter a oportunidade de acessar através do seu celular a tecnologia de celular já está sendo é difundida em todo o estado do Amazonas e você vai poder ter o CREA nas suas mãos essa tecnologia esse aplicativo vai estar à disposição dos nossos profissionais você vai poder não só emitir seu acervo técnico através desse aplicativo porque você vai ter essa disponibilidade você vai ter disponibilidade para fazer a sua anotação de responsabilidade técnica acompanhar os gastos do nosso conselho e aí essa finalidade da inspetoria ela vai ser sim utilizada mas de uma forma inteligente de uma forma que a gente possa acompanhar através de metas para saber inclusive a quantidade de postos de trabalho nós estamos criando em cada município do interior do estado do Amazonas eu vou agora iniciar o encerramento aqui da nossa live é uma live realmente rápida e eu estou gostando muito de trabalhar através dessas plataformas e já te convido para amanhã às 20 horas a gente ter um novo encontro e fazer um novo bate-papo em relação à administração do nosso conselho então eu gostaria de falar e deixar claro aqui para vocês tenham oportunidade de acessar as nossas redes sociais para que você possa se comunicar comigo eu estou recebendo muitas mensagens através do Instagram muitas mensagens através do Facebook e estou adicionando no meu WhatsApp pessoal para que a gente possa discutir melhorias em relação ao nosso conselho hoje mesmo recebi contatos telefônicos me dando apoio de alguns municípios como São Gabriel da Cachoeira a qual já tive oportunidade inclusive de trabalhar tive também mensagens do município de Itabatinga hoje falei com a colega Nislene do município de Humaitá e recebendo apoio de vários municípios então eu gostaria de disponibilizar a você que tenha a oportunidade de acompanhar através das nossas redes sociais Engenheiro Machadão para que a gente possa se comunicar e eu vou te disponibilizar também o meu contato telefônico para que você possa aí nos comentários eu vou deixar registrado para que você possa se comunicar comigo através do WhatsApp e passar várias informações é o 981673730 código diário aqui em Manaus é 92 e gostaria também de aproveitar nesse momento falar da importância da nossa caixa de assistência eu não estou aqui com os dois representantes da caixa de assistência que é a Mútua que é o Teicim Guenca através do número 70 e do Ednei Martins que é o através do número 68 mas eu gostaria de dizer para vocês que a caixa de assistência tem uma quantidade muito grande de benefícios e é muito pouco divulgada e eu gostaria de levar a vocês a oportunidade de que vocês a conheçam então vão ser implementados alguns vídeos no meu canal do Youtube o Engenheiro Machadão para que vocês possam acompanhar algumas propostas em relação às melhorias da Mútua a Mútua é a nossa caixa de assistência que nós temos alguns benefícios que são direcionados exclusivamente aos profissionais de engenharia então na oportunidade ressalto aos colegas que entraram agora no dia 24 de junho próximo nós teremos um debate e eu gostaria de que vocês pudessem acompanhar através das redes sociais esse debate que vai ser divulgado pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Amazonas nós temos aqui a participação de outros colegas como a Tamiles eu gostaria de mandar um abraço para a Tamiles para a Lilian gostaria de mandar um abraço também aqui para para a Stephanie para o Humberto Saulo está mandando mensagem aqui muda a creia vários outros colegas aqui o amigo Eliseu vários outros colegas participando Costa Filho o Costa Filho faz um comentário chegue lá Machado e demita quem não for concursado e faça concurso público eu estou encerrando aqui a live mas eu tenho que fazer um comentário sobre essa situação dos cargos comissionados Costa Filho eu estaria sendo desleal com você e com todos os outros profissionais se eu fizesse esse tipo de comentário Costa Filho se eu falasse para você que eu vou ser obrigado a demitir todos os cargos comissionados do CRE esses cargos foram criados e eles realmente tem uma função muito importante para o nosso conselho eles só estão sendo mal utilizados pela atual gestão esses cargos são importantes porque são cargos que inclusive são ocupados por alguns servidores de carreira do nosso conselho e esses cargos tem função estratégica dentro do nosso conselho mas pode ter certeza Costa Filho assim como você me conhece um pouco você sabe que esses cargos serão utilizados criteriosamente e nós vamos sim implementar melhorias em relação a esses cargos para que a gente consiga diminuir ao máximo possível esses cargos ou que nomeamos possamos nomear somente o que for estritamente necessário para que a gente possa implementar esse recurso na criação de novos postos de trabalho dentro do CRE Amazonas implementando na melhoria salarial dos nossos servidores do CRE Amazonas podendo assim cumprir o seu acordo coletivo que não está sendo cumprido neste ano de 2020 e aí na oportunidade eu queria levantar também o assunto que é a utilização dos recursos do CRE para pagamentos de diárias e passagens e eu gostaria de dizer para você profissional que essa farra de diárias e passagens vai acabar a partir de janeiro de 2021 você vai acompanhar através do nosso aplicativo quanto está sendo gasto com diárias e passagens inclusive você vai saber quais são os conselheiros que receberam diárias e passagens quais são os servidores que receberam diárias e passagens quais serão os servidores que foram fazer viagens de fiscalização as suas metas e seus resultados porque é muito bonito você dizer a comissão do CREA visitou a cidade de Humaitá mas você não publica quantos autos de infração foram emitidos naquele município quanto em multa foi emitido naquele município quantos postos de trabalho foram criados naquele município através da fiscalização e aí Costa Filho eu te peço a oportunidade que você se transforme em um multiplicador dessas ideias eu preciso nesse momento que nós temos somente 25 dias de eleição para que vocês se envolvam mais e mais eu preciso e tenho a humildade de pedir o voto de vocês mas mais que isso eu preciso do envolvimento de vocês e Abimael eu gostaria que você buscasse algum colega algum profissional que esteja apto a votar em nosso conselho para que possa votar em uma oportunidade de mudança então eu venho aqui pedir a oportunidade de vocês para que a gente possa continuar neste bate-papo para que a gente possa continuar trocando essas informações através do meu WhatsApp e aí eu vou colocar um número novamente à tua disposição código diário 92 eu faço questão de receber mensagens suas aí do interior oi Stephanie um abraço oi Ana Cris um abraço Costa Filho eu você escreveu o show aqui eu percebo que você entendeu a mensagem nós não podemos ser desleais falar e prometer para você viu se eu prometeu uma coisa para você e não conseguir cumprir como muitos foram prometidos eu tenho responsabilidade com você profissional eu sei que nós estamos juntos Samuel e eu preciso que você me ajude a administrar o CREA de uma forma coerente e de uma forma transparente que o que falta hoje em nosso conselho é a transparência Oi Lilian olha a Lilian fez uma pergunta gostaria de saber se há uma proposta para os profissionais que hoje são contratados como analistas Lilian isso é uma dor que já tem algumas décadas Lilian não é de agora que o nosso sistema sofre isso quantos profissionais estão hoje em nosso sistema que são engenheiros que passaram por uma seleção às vezes muito concorrida mas passaram por uma seleção e são engenheiros fazem serviço de engenheiro mas são contratados como analista como assistente e outras outras variações de nomenclatura que são dados e isso nós temos como resolver a partir do momento que através das comissões que nós vamos criar você vai poder falar diretamente com o presidente do CREA e aí quem vai defender essa classe é o presidente do CREA eu não posso lhe expor porque se eu faço isso o proprietário da empresa com a qual você trabalha vai lhe demitir por uma denúncia que você tenha feito mas se o presidente do CREA juntamente com a sua equipe de fiscalização visitar aquela empresa em explicar ao presidente ao diretor ao presidente da empresa ao proprietário que ele tem uma legislação que ampara os profissionais uma legislação que é necessário que seja respeitado essa lei não é de agora e nós temos um piso salarial de seis salários mínimos no mínimo e nós temos que receber essa remuneração e ela tem que ser respeitada muito obrigado Mariana que está colocando aí a informação muda muda a CREA Machadão 38 muito obrigado pelo carinho é de Irene eu gostaria também de mandar uma mensagem aqui para alguns colegas que estão aí por exemplo em Lábia oi Rachid tudo bem meu irmão eu falei com você hoje tive a oportunidade de você demonstrar esse apoio nós falamos hoje pelo telefone Rachid eu conto com teu apoio aí em Lábia eu gostaria muito de ser o campeão de votos em Lábia viu Rachid e eu preciso que você seja um multiplicador que você se torne um Machadão também gostaria de transmitir essa mensagem a todos os profissionais do interior assim como o Rachid comprem essa ideia vamos fazer diferente juntos é necessário a mudança é necessário que possamos fazer melhoria em relação ao nosso sistema Francisco eu preciso do apoio de vocês aí no interior nós teremos urnas em 19 municípios e eu gostaria muito de ter o apoio de ter esses 19 municípios ser campeão de votos nos 19 municípios e aí na oportunidade eu escolho um município especial para representar todos os municípios do estado do Amazonas eu gostaria de mandar um abraço a todos os profissionais que estão aí em São Gabriel da Cachoeira que é um dos municípios mais distantes que nós temos aqui no estado do Amazonas profissional de São Gabriel da Cachoeira você recebeu uma inspetoria aí no município e você sabe como é que está funcionando essa inspetoria na verdade você sabe que essa inspetoria não está funcionando e aí eu preciso que você que está passando e que não está tendo apoio em São Gabriel da Cachoeira eu preciso que você me ajude a ser eleito presidente do CREA para que a gente possa fazer a mudança e fazer a diferença então gostaria de aproveitar agora no final do nosso bate-papo mandar uma mensagem para algumas pessoas em especial que estão comigo desde 2017 eu gostaria de mandar uma mensagem está reconectando aqui eu acho que reconectou eu gostaria de mandar uma mensagem para o Luan Luan você que está aí no Acre eu tenho certeza que você gostaria de estar trabalhando aqui no estado do Amazonas mas eu sei que você não teve oportunidade de implementar engenharia aqui e eu sei que é muito pouco é feito por isso por isso que você foi aí para o Acre gostaria de mandar também um abraço para o Amaury que também está trabalhando lá no Acre mas está prestando total apoio a mim inclusive se disponibilizou a voltar aqui em Manaus para poder votar em mim e eu gostaria de mandar um abraço fraterno a todos os servidores do CREA Amazonas na pessoa de uma profissional que está inclusive acompanhando a nossa transmissão Socorro Lamego uma profissional extremamente competente e que inclusive assessora a Câmara de Civil Socorro você tem todo o meu respeito e eu gostaria de na sua pessoa informar o respeito que eu tenho a todos os servidores do CREA Janda Viana um abraço meu irmão obrigado pela ajuda obrigado por estar divulgando meu nome Silas Uchoa Wellington Rachid valeu Wellington Rachid eu conto contigo aí em lábia meu irmão eu sei que o que você está fazendo por mim eu não vou poder te pagar com dinheiro mas pode ter certeza que você vai estar sendo representado aqui no nosso conselho e vai ter orgulho de dizer eu elegi o novo presidente do CREA valeu pessoal eu gostaria de mandar um abraço e finalizar aqui mandar um abraço para minha família mandar um abraço na pessoa do meu irmão mais velho que representa os meus pais Sérgio Machado oi Johnny Bonato outro fiscal do CREA um abraço gostaria de mandar também um abraço para eu gostaria de mandar um abraço para o meu irmão do meio Ricardo Machado para o meu filho Pedro Henrique Machado e gostaria de dizer que nós estamos juntos Teisinguenca você está junto comigo aqui meu irmão eu sei que você está fazendo sua campanha falando com todos os profissionais que você conhece é só um profissional que tem 84 anos mas tem vontade de trabalhar como um recém-formado eu gostaria também de mandar um abraço para o Ednei Martins Ednei um muito obrigado por todas as opiniões que você deu hoje hoje você deu muitas opiniões de melhoria para o nosso sistema pode ter certeza que você soma muito no nosso grupo como engenheiro eletricista que você é gostaria também aqui na pessoa de uma pessoa que está me ajudando muito um engenheiro chamado Moisés Assayag e na pessoa dele eu 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 tenho bastante estima pelo doutor Moisés doutor Moisés na sua pessoa eu eu vou saudar todos os professores de nível superior da engenharia professores de nível superior da engenharia sintam-se fraternalmente abraçados a professora Sidneia a colega Sidneia ela fala sobre qual a sua proposta para a valorização dos profissionais de engenharia Sidneia eu vou finalizar a nossa live com a resposta da tua pergunta maior valorização que nós vamos ter para o profissional de engenharia é quando o profissional de engenharia reconheceu o seu conselho como um conselho que lhe representa hoje nós temos um exemplo de conselho que representa os profissionais que é a ordem dos advogados seccional Amazonas a nossa durante a pandemia a ordem dos advogados do Brasil seccional Amazonas fez diversas ações para combate ao convite forneceu máscara abriu para a informação dos profissionais ofereceu teste para o convite fez tantas ações em relação ao convite e o nosso CREA Amazonas vocês sabem o que ele fez o CREA Amazonas foi fechado e todas as ações em relação a celeridade do nosso conselho foram estagnadas e aí eu pergunto é esse o conselho que valoriza os nossos profissionais esse é o conselho que está disposto a saber qual a necessidade do profissional se você não consegue nem se sentir representado e aí Sidneya eu que te faço essa pergunta você se sente representada porque essa é a minha vontade é a vontade Euclides de saber que os engenheiros de pesca se sentem representados é a vontade Samuel de saber que os engenheiros civis se sentem representados então essa é a minha vontade esse é o meu apoio esse é o meu apoio aos profissionais e agora eu te peço o apoio para que divulgue as nossas ideias compartilhe esse vídeo convide novos colegas a conhecer o Machadão convide os novos colegas a saber que aqui você tem um profissional que vai poder lhe representar então eu gostaria de mandar um grande abraço a todos vocês um excelente início de semana um excelente fim de segunda-feira pra vocês um forte abraço do amigo Machadão Cássia eu sei que eu represento você e a minha vontade é saber que 22 mil profissionais vão se sentir representados um excelente boa noite um forte abraço a todos vocês um abraço pessoal boa noite Machadão Tchau 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 Tchau